MÚSICA por favor Amar é de mirar com o coração Essa é a visão de alguém que me amará Duvidar e não sobrepõe a paixão Tão pouco tensão Encontramos pra voltar Você que é aqui E como vou esquecer E como é hermoso a deleite E como é hermoso a deleite